Música Fala galerinha, beleza? Eu sou o David Wheeler do canal Original Pila Gameplay E hoje eu tô trazendo pra vocês esse joguinho aqui que é de bruxaria aqui, de macumba aqui É o Magica, todo mundo sabe né que tem o Magica Wizard Wars na Steam que é gratuito e tem esse aqui Que ele é pago Mas galera, apesar da simplicidade do jogo, ele é muito legal galera Ele é um jogo estilo Spellcasting, que é a invocação dos feitiços lá E ele é bem legalzinho, vou mostrar pra vocês um pouco aqui das conjurações dos feitiços Como que ele funciona e deixar claramente pra vocês a minha opinião, é lógico Esse jogo eu acho ele muito interessante Porque apesar do gráfico dele ser bem pequenininho Ele é bem engraçado, como vocês podem ver ele e o Drácula fazendo um lanchinho e ele joga o cara lá pra baixo Ele é bem legalzinho galera, você tem esse cajado aí que você usa os elementos pra conjurar as coisas Como vocês podem ver ali ó, a água, o verdinho é a vida, escudo e etc Você pode fazer várias misturas ó, como atirar icebergs aqui no caso Pode fazer ó, com esse muro de neve E se você passar logicamente será congelado né, assim serve pros inimigos Aí se você quiser se curar é só usar o elemento oposto galera, que é o fogo no caso Ele é bem legalzinho galera, você pode se divertir bastante com ele Assim como a versão Wizard Wars, eu também vou mostrar aqui no canal Ele é bem legalzinho, só que o Wizard Wars ele é mais focado em PVP né, player vs player Esse aqui é mais pra uma medida em cooperativo galera Aqui tem vários elementos aqui, como você pode ver eu acabei de usar um escudo aqui de pedra Pra me proteger, que vai ter mais inimigos aqui pra frente E vou mostrar pra vocês algumas das combinações ó, como o muro de gelo E várias outras coisas que tem aqui Aqui pra frente, tamo indo aqui perto do vilarejo, com certeza vai ter inimigos aqui Eu tô até meio que preparado aqui, se eu carregar um pouco a vida Aí galera, chegou os inimigos e é a hora de você guerrear galera Dá um eletrochoque, pior que pega toda essa filha aqui também cara, isso que é foda Essa armadura de pedra, ela é bem eficaz Como vocês podem ver ali, se vocês conseguirem ver ali embaixo da minha vida Aquele marronzinho é o ponto de... Quando eles ficam congelados, eles ficam bem vulneráveis Então você pode usar o elemento pedra pra acabar de matar galera E é o que eu sempre faço, que é mais fácil né Depois de congelado tem aquela... Como dizem aquela história né, que depois de congelar é só tacar um objeto e pá, já era Aqui vocês podem ver aqui, que é um cenáriozinho pobre sabe, em gráfico Pra quem é acostumado aí, Battlefield, Call of Duty, esses jogos mais irados Acabam deixando de lado esses games aqui, que são ótimos também galera Bom, lembrando aqui galera, que as vezes a gente recebe críticas aí Mas independente, se cada um gosta de um tipo de jogo Eu só tô deixando aqui a minha opinião, beleza? Eu não tô infringindo o gênero de ninguém Então aqui galera, é muito simples Que nem vocês acabaram de dizer que eu peguei um arpão aqui Você pode pegar tanto o cajado diferente como eu peguei esse cajado da vida Quanto armas de mão diferentes Então é bem legal, vale a pena E se eu não me engano ele tá baratinho na Steam também Esse aqui também eu comprei na Tremor Game Os espectadores do canal devem estar falando Eu sou o Tremor Game E realmente cara, meus jogos são Eu tenho acho que atualmente 310 jogos Vou falar pra vocês que mais ou menos Um 200 de 95 é a maioria Não, 295 não Dizia que uns 290 mais ou menos São todos da Tremor Game Hoje eu pegue jogos mais lá cara Eu aprendi as técnicas lá pra conseguir mais Tremor Coins E eu consigo direto Vou deixar o link pra vocês na descrição Como de costume né Tipo da loja, da página da loja E os links úteis aí embaixo pra vocês Se vocês quiserem conseguir Vale a pena, eu recomendo Porque inclusive o blog tá listado na descrição Também é meu E eu tenho um canal também que tem uma regalias DM Que é ensinando aí a perna conseguir grana sem palco Pra poder comprar jogos internacionalmente né E é o que eu tô falando pra vocês galera O Brasil é um país bem injusto Então vale a pena comprar jogos no exterior Se vocês quiserem conferir o blog tá aí embaixo Agora voltando aqui ao nosso gameplay Eu acho que esse jogo compensa galera Porque ele tem vários conteúdos adicionais né Que são as DLCs Então vale a pena vocês ouvirem Porque é um jogo bem legalzinho Ele é rico em história mesmo Tem muita, muita parte pra jogar Eu atualmente não tô numa parte muito longe E eu tenho muitos jogos aqui na Steam Então até eu fazer gameplay de todos E mostrar todos é meio quase impossível né E o nosso vídeo de gameplay vai ficando por aqui hoje Se você gostou aí do Magica É só você ir lá na página da loja Que eu vou deixar aí na descrição Ou esperar eles saem na Tremor Games Valeu galera Até o próximo gameplay E fique com Deus galera